Ah, mentira! Ah, eu vou bater nesses côncares agora. Ah, porra! Deixa eu ter uma poção! Ah, meu estardo de nervo está lá em cima. Ah, meu estardo de nervo está lá em cima. Ah, meu estardo de nervo está lá em cima. Ah, meu estardo de nervo está lá em cima. Ah, meu estardo de nervo está lá em cima. Ah, meu estardo de nervo está lá em cima. Ah, meu estardo de nervo está lá em cima. Obrigado.